No que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações, que é o papel basicamente do programador, do analista de sistemas, no sentido de criar cada vez mais rotinas, cada vez mais potentes, cada vez mais diretas, no sentido de facilitar ainda mais todo esse processo de controle, de controle contábil, de venda, de compra, de marketing, de aprimoramento do serviço, de suporte técnico que se dá aos clientes. Como é que você vê que a nossa profissão, pelo menos a minha, a profissão de programador... Estou estudando, por exemplo, low-code, low-code e no-code. Na verdade, essa tecnologia do low-code apenas é uma simplificação da programação. Enquanto antigamente a gente precisava realmente descer no código lá e explicar para o computador cada operação matemática que ele deveria fazer e detalhar onde é que ele vai gravar o dado, como é que ele vai ler o dado, como é que ele vai jogar na impressora, na tela, com o low-code, a coisa já vem semi-pronta, de modo que você só precisa dar o arremate final daquela aplicação, de modo que o tempo de desenvolvimento caiu violentamente, a necessidade de programador estar bem menor. Como é que você vê essa evolução nesse quesito, nesse segmento de desenvolvimento de sistemas? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter a clareza é que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais informatizada e cada vez mais tecnológica. Exatamente. Eu também sou programador de formação, trabalhei 15 anos especificamente com o desenvolvimento de software, depois eu fui empreender, eu não estava mais botando a mão no software, mas todos os empreendimentos que eu passei, as startups que eu fundei, tinham desenvolvimento de aplicações também. Então, antes, o software, ele era ali, por exemplo, o RP no escritório. Hoje você pega o seu celular, tem lá, eu tenho mais de 400, mais de 500 aplicativos instalados aqui. Então, a demanda por programação, ela era uma demanda, 20, 30 anos atrás. A demanda por programação hoje, ela é altíssima. Por um outro lado, nós também temos mais programação de alto nível, programação de alto nível, para alguém que a gente está acostumado a termos de programação, a programação mais próxima da linguagem humana. A programação de máquina é de baixo nível, de alto nível, mais próxima da linguagem humana. Alto nível, antigamente, era a programação com comandos em inglês, em linguagem mais próxima da nossa linguagem humana. Hoje, a programação de alto nível é mais próxima do que o Ernesto está estudando, que é o no-code, low-code. Às vezes, você só arrasta lá um conector de um software para o outro, pronto, os dois softwares já estão conversando, já estão passando informações de um para o outro. Então, se por um lado a gente está facilitando a criação de código, e aí está diminuindo a necessidade do programador, por um outro lado, a gente está cada vez usando mais tecnologia e criando a necessidade de programadores em outras áreas. O que traz isso, na verdade, não é a diminuição da necessidade de programadores, mas uma mudança radical no perfil do programador. Aquele programador que estava lá pegando a linguagem mais popular no mercado, sei lá, trabalhando com o Java, o Java tem certeza que está entre as top 3 ainda, né? E tipo assim, ah, estou aqui me aprofundando super em Java, talvez ele seja cada vez menos necessário. Agora, para o outro lado, a gente tem aí os algoritmos de inteligência artificial, né? Os LLMs, que praticamente nesse momento, todo mundo que tem um software está integrando com algum LLM para ter um recurso ali de inteligência artificial. Você precisa de um programador que conhece a integração com o software de LLMs, você vai trabalhar com as APIs da OpenAI, com outras APIs, fazer refinamento de prompt, engenharia de prompt. Você tem os IoTs, como é outra coisa que o Ernesto mencionou, que são vários dispositivos na nossa casa conectados, né? Então, você precisa desenvolver software para esses IoTs, software para a sua tecnologia. Você tem outras tecnologias inovadoras vindo aí como computação quântica, computação quântica tem criação de algoritmos quânticos. Você tem blockchain, blockchain é toda uma área da programação completamente diferente. Você tem games, né? O desenvolvimento de games é outra forma, são outras bibliotecas de desenvolvimento, outras plataformas. Você tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Todo dia surge aí outro óculos, leite de contato, né? BIM, de AI, que precisa de desenvolvimento de outras aplicações baseadas ou em realidade aumentada, virtual ou inteligência artificial. Isso vai requerer novos tipos de programador, né? Então, quem está ouvindo a gente, muitas vezes, pensa assim, ah, faz sentido você dar programação? Faz. Faz sentido você ser aquele programador arroz com feijão, né? Do JavaScript, do Java, do Python? Não sei mais se faz sentido para você, porque, de fato, a demanda, talvez, para as linguagens mais populares, talvez ela vai cair. A não ser que essas linguagens criem frameworks para trabalhar com essas novas tecnologias. De qualquer maneira, você vai ter que aprender esses frameworks mais avançados, né? Frameworks são bibliotecas para facilitar, às vezes, trabalhar com essas novas tecnologias. Então, o que acontecia há dois, três anos atrás, era um programador que sabia programar, ele botava o currículo no LinkedIn e estava sendo disputado a tapa. Hoje já é diferente. Hoje, ele precisa ser um programador que conhece alguma dessas novas tecnologias. Então, volta ao cenário que eu vivi muito na minha época, que eu vivi do DOS, do Windows, do Windows para a internet, que é, sai uma tecnologia nova, você, programador, tem que correr atrás nessa tecnologia nova, porque é ali que as novas oportunidades estão. Então, é um mercado ainda muito aquecido, ele só não é mais tão simplório quanto ele era há quatro, cinco anos atrás. Agora, precisa estar correndo atrás das novas tecnologias, que é o do dia a dia, como o Ernesto falou. Você vai trabalhar no-code, low-code, vai pedir para o chat IPT fazer. Agora, meu amigo, trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, com conexão com LLM, com blockchain, com computação quântica, aí você precisa subir o seu game aí e ir para essas novas tecnologias, que você ainda tem muita oportunidade, só não é mais tão fácil quanto a Ernesto. Não, mas...